Ministro, podemos começar com uma mensagem sobre os 30 anos da revista Carta Capital? São 30 anos de defesa da democracia, 30 anos levando a boa informação para o país, 30 anos de muita análise crítica, ajudando o Brasil a pensar, então análise crítica cada vez mais profunda, e 30 anos ajudando o Brasil a pensar suas agendas estratégicas, de médio e longo prazo, como esse seminário, quais são os desafios do nosso país. É muito bom você ter ali permanentemente um espaço de leitura que te tira ali do dia a dia da rotina, do dia a dia dos desafios imediatos, mas que aponta sempre para frente os desafios de médio e longo prazo do nosso país, é isso que nos faz nos mexer, nos mover, então o Brasil seria muito pior se não existisse a Carta Capital. Ministro, o governo tem anunciado uma série de medidas para lidar com a calamidade pública no Rio Grande do Sul, e em meio a isso existe uma nova onda de disseminação de notícias falsas, também num momento em que perdeu força no Congresso o debate sobre o PL 2630, conhecido como o PL das fake news. Como o senhor tem visto, de novo, a disseminação de notícias falsas tendo um impacto real, concreto e muito prejudicial na vida real das pessoas, e o fato de o Congresso Nacional ter refugado diante da necessidade de impor algum tipo de regulação às redes sociais? Primeiro que eu abomino quem se utiliza individualmente, coletivamente, financeiramente de um instrumento tão importante como as redes sociais para destilar o ódio, destilar a mentira, colocar a população contra servidores civis, militares, voluntários, e os próprios governos que estão atuando para apoiar o nosso povo gaúcho diante de uma tragédia tão grande. Na semana passada nós tivemos uma situação importante, que foi o Congresso Nacional se unir para aprovar em tempo recorde três medidas enviadas pelo governo do presidente Lula para ajudar o Rio Grande do Sul. Medida que antecipava os recursos de emendas parlamentares, medida que permitia um remanejamento de recursos e o próprio decreto de calamidade. Foi aprovado por unanimidade do Congresso Nacional, ou seja, o que mostra que mesmo a sociedade polarizada precisa se unir num momento como esse. E temos que abominar, essas pessoas que espalham fake news já deviam ter aprendido como as fake news mataram centenas de milhares de pessoas na pandemia. E as fake news hoje atrapalham a atuação dos servidores militares, dos servidores civis, dos voluntários, da própria população, não só destilando o clima de ódio, mas multiplicando a falta de informação que muitas vezes faz com que as pessoas parem de fazer doações, parem de respeitar a atuação dos servidores, das autoridades locais, que precisa tomar decisões diante de uma situação tão trágica. Então a situação que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul reforça a necessidade de dois temas centrais para o nosso país. Um tema das mudanças climáticas, de como enfrentar as mudanças climáticas. Por isso que eu defendo, inclusive, que a reconstrução do Rio Grande do Sul tenha que ser um plano de reconstrução sustentável do Rio Grande do Sul. Não é repetir mais do mesmo que foi feito. E o debate das fake news, de combater as fake news. As pessoas não podem achar que crimes no mundo real estão liberados no mundo digital. Legenda Adriana Zanotto